E aí gente, tudo bom? Vocês vão perceber pra início de conversa que eu tô super tensa nesse tutorial porque eu estou testando uma luz nova é uma luz que eu acho que harmoniza mais o rosto que tira aquele aspecto mais estourado que tava antes nos vídeos e só que é uma luz que tampa meu ecrã eu não consigo me ver e isso me deixa muito nervosa Então, a primeira coisa que eu quero pra vocês nesse tutorial é curtir curte logo o vídeo, pelo amor de Deus porque fazer um vídeo sem se olhar no ecrã não é de Deus então curte logo o vídeo pra mim se inscreve no canal se você for novo por aqui não esquece de se inscrever e terceiro lugar é você me dizer aqui nos comentários se você gostou dessa iluminação nova se você achou legal ela tem três níveis, inclusive vou mostrar pra vocês agora essa é a mais fraca, essa é a mais escura, mais clarona de todas e essa intermediária que eu tô usando eu quero que vocês me digam não, Isa, eu gostei da mais fraca, da mais intermediária, da mais fortuna não, Isa, eu gostei da anterior que você usava antes sempre preciso muito desse feedback de vocês pra gente melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos aqui do canal certo? esse é o segundo tutorial do carnaval que eu prometi pra vocês daquela sequência assim, quem me segue no Instagram sabe qual é se você não me segue, vai lá me seguir minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem então vai lá, porque o meu Instagram é bem assim movimentado então essa é a segunda maquiagem que eu prometi e é isso, vem pro vídeo gente é o seguinte eu estou muito nervosa com a gravação de hoje por quê? por que eu tô fazendo isso? porque eu não tô me enxergando a verdade é essa, entendeu? estou testando uma luz nova inclusive quero muito que vocês me digam aqui nos comentários antes de começar qualquer coisa se tá legal, se tá melhor do que a luz de antes, outros vídeos temos cigarras tô ouvindo? quero muito que vocês digam se tá mais harmônico se tá melhor eu tô achando que essa aqui tá mais equilibrada não sei mas eu quero muito que vocês me digam eu espero que dê certo eu não tô me enxergando ela, eu achei ela mais equilibrada mas em compensação ela cobre minha telinha da câmera e eu não consigo me ver então eu não sei se tá focado Jesus me ajude que esteja ai meu senhor, que agonia tem uma menos assim tem uma menos ainda e tem uma super eu não sei se eu uso mais ou menos qual que vocês acham legal ai meu pai Deus me ajude né gente Deus me ajude você adora gente, eu vou começar com a minha paletinha ai que cigarra chata ai eu tô muito nervosa hoje que horas elas param de cantar gente pelo amor de Deus senhor de misericórdia gente, eu acho que eu vou começar do mesmo jeito eu ainda tô com medo dessa câmera ela não tá focada eu não me enxergo bom, eu vou começar com a minha paleta 1017 que eu descobri que o nome dela não é uma paleta CD a minha vida inteira eu chamei de paleta CD da Catarina mas o nome dela é 1017 que é aquela paletinha que parece uma embalagem CD mas o nome é 1017 e a gente vai começar com o amarelo eu vou usar o amarelo vou usar o laranja vou usar o vermelho tá? eu vou dizendo pra vocês na hora cor porque só tem esses mesmo então a primeira cor que eu vou vir é com o amarelão e a gente vai fazer o côncavo ainda eu tô com medo tá, ó amarelo no pincel e vamos fazer aqui o nosso côncavo em seguida eu vou para o laranja e a gente continua aqui esse côncavo um trucão pra fazer côncavo colorido que quando você aplique sempre uma quando você for sempre aplicar uma cor mais escura como o laranja é em relação ao amarelo você sempre volte com a primeira cor pra gente dar essa esfumada aqui nunca tente esfumar com o próprio laranja porque você provavelmente vai intensificar essa cor ao invés de esfumar ela agora eu já vou vir com o vermelho só que dessa vez a gente vai vir com o vermelho aqui, ó na pálpebra vou pegar um pouquinho de fixador de sombras esse aqui eu não sei de onde é pronto, gente agora, depois do vermelho eu vou botar laranja então eu vou vir aqui agora, ó no meio com o laranja a gente já vai fazendo essa transição aqui e aqui no cantinho da lágrima a gente vem com o amarelo por enquanto a gente vai fazer isso o que a gente vai fazer agora? a gente vai pegar uma velha conhecida nossa que é a paleta pearly eyes da índice tóquio que eu adoro muito e a gente vai usar o vermelho primeiro depois a gente vai usar o dourado o vermelho depois o dourado depois o marrom, tá? então você já sabe qual é a ordem então a primeira coisa que eu vou pegar é o vermelho e vou vir com ele aqui, ó metalizando toda essa parte agora eu vou pegar o dourado que eu falei com vocês e a gente vai passar ele aqui, ó indo pra cima do vermelho agora eu vou voltar com o laranja o laranja opaco, tá? da Katarina e Rio e a gente vai reforçar esse côncavo agora eu vou pegar aquele marronzinho que eu tinha mostrado pra vocês o da pearly eyes da índice tóquio é o marrom metálico também, tá? e vou vir com ele aqui, ó só nesse canto e aí quando ele estiver aqui a gente vai brincar de esfumar ele pra que ele vire só esse fundinho o que que eu vou fazer agora? esqueci ah! eu vou pegar o pigmentozinho da Biglow esse aqui é o Soft Golden sabe esses pigmentos que parecem que são brancos mas quando você esfrega na pele ele vai ficando dourado? é esse e a gente vai pegar um pouquinho dele porque ele é bem pigmentado eu vou colocar ele aqui, ó no cantinho e aí é ele que vai acender o nosso olhar agora eu vou pegar um delineador líquido esse aqui é Make B da Boticário eu adoro ele uso muito vou fazer aqui só raiz de cílio só aquele risquinho pra receber o postiço e vou fazer o que? vou voltar pra minha paletinha Katarine Hill das sombras opacas e vou pegar o vermelho vou fazer... será que esse? como é esse? aqui, ó raiz de cílio metade vermelha metade laranja e aí agora eu vou voltar com o nosso fixadorzinho que não sei qual é vou dar leves carimbadinhas aqui e a gente vai colar aí eu vou colar um glitter vermelho glitter vermelho normal de papelaria esse aqui é de papelaria eu acho que não é de maquiagem eu acho que isso aqui é tipo o toque dessa maquiagem pronto peraí que eu vou colar o cílio e volto pronto agora eu já colei vou botar só o rímel embaixo e vou botar em cima também o batom que eu escolhi para o tutorial esse é o Bianca o laranjinho de Bruna Tavares em homenagem à Bianca do Boca Rosa pronto eu jurando que meu cabelo ia secar durante o tutorial não sei qual é não tem nada não, né? vocês me aceitam assim mesmo, hein? então pronto, gente esse foi o tutorial de hoje pra quem não me segue lá no Instagram eu estou reproduzindo as maquiagens que eu criei no carnaval de Salvador desse ano eu tô fazendo na ordem dos dias que eu fiz também lá e é isso eu tô amando reviver esse período que a gente gosta tanto porque eu uso tantas cores eu adoro muito tá? então é isso não esquece de deixar seu like pelo amor de Jesus Cristo e é isso beijo, fique com Deus até o próximo vídeo tchau!